A garrafa cai, fica aí nós, pega aí, ai meu Deus, que a garrafa cai, ó aí, ó, tô com essa caixa aqui na cabeça, ó, ó, agora vou botar aqui, ó, uma garrafa na cabeça, a garrafa cai, a garrafa cai, ai meu Deus, que a garrafa cai, a garrafa cai, a garrafa cai, ai meu Deus, que a garrafa cai, tá vendo, como eu tenho um prato que é no pescoço, a garrafa cai, ai meu Deus, que a garrafa cai, ó, que buracão, ó, Preciso de um saco de cimento com umas britas, umas pedrinhas pra botar no buraco do porco, né, digo, sim, peraí, ó, E aí E aí E aí E aí E aí E aí